Música Agora nós vamos enfrentar as eleições municipais. Nós queremos fazer uma grande bancada de vereadores e vereadoras, de prefeitos. E aqui em Tailândia o PT deve apoiar o macarrão. O PT aqui vai trabalhar para fazer vereador. E nós temos aqui uma bela chapa de vereadores e vereadoras do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos em uma coligação aqui com o prefeito Macarrão. E nós vamos já dar o nosso apoio à pré-campanha, né? Tanto do majoritário como dos proporcionais que saem pelo nosso partido. Música